Um, dois, três, quatro. Como que eu faço isso? Eu vou explicar pra vocês. O segredo é simples. É porque esse lado realmente tem uma. Há com três, que o seu lado aqui tem duas. E é claro, ele tem três e quatro. Não, brincadeira. Eu vou explicar pra vocês. Vou explicar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Como que eu faço isso? O segredo é o formato. O formato. O formato do desenho. Ahá! Ahá! É, tem gente que não entendeu, então vai embora. Eu vou explicar. É que assim eu falo o que eu faço. Assim eu falo o que eu faço. Mas nesse outro lado, ao mesmo lado, eu falo o que são três. Ahá! Ó, um e três. E olha que interessante. Olha que interessante. O outro lado, ó. Dois e quatro. Ahá! Ó, ótimo. Ó, se você vocês podem realizar esse efeito por aí, sempre comecem no número um. Ah, apresenta no número dois. Mostra no número três, só que não pode mostrar a mentira ou nada, é claro. A não ser eu, eu sou mágico, né? Então, eu posso usar isso porque eu faço um lado. Ahá! 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 Começa aqui. Agora, também, 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 acontecem as coisas. Então, vamos pegar a que tem a outra parte dela. Aqui ó! Não, olha que interessante. Fazer o seguinte, ó, uma rapa, um forte, uma louca. Agora sim, ó. As duas cordas viram, começou. Não, não, vai também. Deixa eu fazer melhor. Fazer o seguinte, eu vou chegar aqui. Agora sim, ela chega lá. Aplausos Vou amarrar as duas cordas. Depois de amarrar as duas cordas, eu vou amarrar essa outra aqui também as duas cordas. E depois de amarrar mais uma vez... Quem falou que foi lá? A terceira... Não, que legal. A maneira seguinte, bem diferente. Amarrei três cordas. E elas fazerem um erro. Um, dois, três... Aplausos 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 Obrigado.